Como estão sendo os treinos dessa semana? A gente voltou aos treinos ontem e hoje. Acho que os treinos estão sendo bem proveitosos. Estamos ajeitando algumas coisas aí, alguns mapinhas. Mas estão sendo bem proveitosos. O que a gente vai fazer agora aqui? Mas a aspas quer pular, mano. Vai, mostra aí. Consegue pular tudo isso? Mostra isso. Boa, vambora. Boa, vambora. Então Aspinhas, esse é o segredo? O segredo é ter nascido alto, cara. Essa é a verdade. O cara nasceu alto no sacão. O cara nasceu alto no bolo nem com um bolo agora. Aspinhas, conta da sua raquete de prisão. Quando eu tava na prisão lá do Japão, jogava ping pong lá e usava uma raquete dessa. Na disputa de bag. Por que você tá com a raquete de prisão? Porque eu sou treinado com ela, né? Lá na prisão do Japão, só jogar essa daqui. Visão do Japão? É. Mas você vai jogar não, mano. Quer dizer que o Aspas é o anime? Porra. Que aspa. E aí, já que a visão pra saber que é o próximo? Eu cheguei antes, mano. Ué, irmão, mas ele falou que ia jogar antes. Vai, vai, vai. Que ia gravar. Vai, isso aqui é a galera ter a visão. Nossa, mano. Caramba, vai jogar gravando. De como é que é jogar contra o Les. Ele filma e joga? Você é o bichão amigo dele. Você filma e joga. Você começa, valendo. Não, relaxa. É pros fãs conhecerem como é que o Les joga. Ah, porra. Eu tô de esquerda, né, mano? O que que você tá fazendo de esquerda, cara? Ah, porra. Falta força aqui. Falta jeitinho com a mão esquerda. Ah, merda. Cozinha é foda, cara. Fica na quina, mano. Ah, tá de sacanagem. O cara tá falando que o cara quica na quina e olha o que ele fez agora. Saca, a gente tá pegando agora. O que é isso? Prontinho, pode entrar. 7x2. Quantos pontos vai fazer? Maçou ele de 7x2? Muito bom, galera. Você deve ganhar um newbie, cara. Aí, Tutu. Esse é tipo o Range ali do Vavá? É o Range. É o Range do Ping Kong, do boy. E aqui, ó. E as câmeras só olhando ele fazendo isso. O que que você tá abrindo aí que você acabou de receber? Comprei um mousepad, boy. Um artesan. Só que eu comprei de tamanho muito pequeno, cara. Olha o tamanho disso. Vai ser um legado? Que fofo. Foi um legado. Muito pequeno, cara. Olha isso. Coitado. Caralho, coitado, mano. O Frodi, você vai ajudar ele a devolver isso aí? Como sempre, mano. Como sempre, mano. Como sempre, né? O Frodi é o segundo pai da galera. Ajuda em tudo. Eu sou rato no desenho. Olha isso aqui. Deixa eu ver. Olha o meu desenho. Não, incrível, não foi? Calma, calma, calma. Incrível, né? Obrigado. Foda. Leste, por que você é o que desenha melhor de todo mundo? Porque, pô, eu faço um pouco de esforço, tá ligado? Calzinho, quem é o melhor desenhista do time? O melhor desenhista sou eu, mano. Olha isso aqui. Olha que arte, mano. Que arte. Caralho, meu céu. Eu sou muito bom desenhando. Posso falar que eu acho que o Leste desenha melhor? Não é? Ah, mas foi bom o deles, né? Eu gostei. Foi criativo. Menos o último desenho ali que ficou muito real. Então eu não gostei. E eu não acho que nem você não me Strando, mas não me Multiple. É o Oceano. Ele tá fazendo takes e ficou tranquilo. Cuidado. Ele tava fazendo takes e ficando tatando... Quem disse que eu estou gravando? Sou um robô Sou um robô O que você está fazendo aqui agora? Onde você está? Estou no pier de Santa Mônica E o que você veio fazer de bom aqui? Meu pôr do sol, que é inexistente Mas Eu vou aproveitar o lugar agora Olha o pôr do sol lá, guys Está sinistro lá, uma risquinha Você tem que mostrar para eles o risquinho Aquele é o melhor pôr do sol que eu vi na minha vida Eu sou do passeio Sim, agora a gente vai para casa Consegui fazer ela usar a blusa, disse que é mais perigoso A galera não vai querer assaltar alguém de blusa Na verdade ela está morrendo de frio, estou preocupando Não é porque meus deles confundem ela Minha mão não tem que sair Minha mão não tem que sair Não, mas você vai descendo Você chega e coloca ela dentro É porque esse bolso vai fugir do pior Parece um bolso Vai ser santa E a rota não é a mesma dos cria, tá ligado? Olha o que é ótimo, a escolha é passar a geladeira Vamos ver o que eu não tenho aqui Vamos ver o que eu tenho aqui O que é isso? 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 O que é isso?